Tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-tuga-t Então vem de flecha que eu tô de Verde e flecha que eu tô de O pedido falou que ia flechar meu coração O pedido falou que ia flechar meu coração Eeeêêêê! Ta peronando... Caralho! Toma essa faixa, essa faixa, cê mata! Aí! Aí! Toma, toma… Fala que ia os leijar meu coração, toma! Calma que fecha, Eu tanto dia, Toma, 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 toma Dua-duu-duu-duu-duu ADU needed Vem, vem sentado Vem, vem sentado, ferme, mulher Vai fazer na posição Cheio de ódio, cheio de tesão Cheio de ódio O jogo tá foda de quarenta Bancra tá firme e no campo cital Vem, vem sentado, ferme, mulher Vai fazer na posição Cheio de ódio, cheio de ódio Cheio de tesão O jogo tá foda de quarenta Bancra tá firme e no campo cital O jogo tá foda de quarenta Bancra tá firme e no campo cital Quem tudo falou que as lês já meu coração E comigo falou que ia vejear meu coração Talvez de flecha, que eu to de oitão É 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 de flecha, que eu to de oitão Aí, aí Jejejejejeji Igual o Gigi no eterno, porra, sem neurose, sem neurose Vai empironhar, dá um play, parece que o teste é raião, tá ligado? Vai segurando, vai segurando Vê de flecha, que eu tô de um Vê de flecha, que eu tô de um Vê de flecha, que eu tô de um O cabido falou que a flecha no coração O cabido falou que a flecha no coração Caralho!